Deixando as suas bênçãos sobre Silvio e Eustávio Que se uniram ao Cristo pela união santagrada do Matrimônio Para que se torne um só coração pela caridade E pelo sacramento do corpo e sede de Cristo Ó Deus, vós unires a mulher ao marido E dais a esta união estabelecida desde o início A única bênção que não foi aborida nem pelo castigo de pecado original Nem pela condenação de novo Vou ver o vosso olhar de verdade sobre estes vossos filhos Que unísse pelo vínculo do Matrimônio Espero ser fortalecidos pela vossa bênção E enviarem sobre eles a graça do Espírito Santo Para que impregnados da vossa caridade Permaneçam fieles da aliança conjugal O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Silvia Que ela busque o exemplo das santas mulheres Exaltadas com o orgulho das sagradas escrituras E ela confia o seu marido e o Estado Que ele saiba honrá-la com a devida estima Reconhecendo a companheira e companheira da vida divina E amando-a com aquele amor com o que Cristo amou-se de Deus Nós nos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam Filhos da fé E amem os nossos donamentos que se concebem Que é isso ao outro e sejam para todos o exemplo E animados que a força do Evangelho Sejam entre todos os verdadeiros testemunhos de Cristo Sejam eles pecundos Enfim os pais de comprovar a virtude Que possam ver os filhos de seus filhos Enfim, após uma vida longa e feliz Alcançam o reino do céu E o convívio dos santos Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Silvia e os tuos caras Eu falei Um sermão para todos Que estavam aqui Também para vocês Pode dar uma mão Como casada Para fazer uma aula de Deus Eu queria dirigir apenas algumas palavras para vocês Jesus Utiliza-se de uma metáfora ao Evangelho Por dizer-se O que eu ia usar Que o homem prudente e a mulher prudente É o homem e a mulher que constrói a sua casa sobre a rocha E que o homem imprudente e a mulher imprudente É aquele homem e a mulher que constrói a sua casa sobre a areia Aquele que constrói a sua casa sobre a areia Aquele que constrói a sua casa sobre a areia Aquele que constrói a sua casa sobre Jesus Cristo Que constrói a sua casa porque o pai mandou Porque a mãe mandou Porque o pai escolheu Porque a mãe escolheu Porque você não escolheu direito Nem constrói sobre a areia Primeiro vento A primeira tempestade E a primeira tempestade E o pai mandou Mas quem constrói a sua casa sobre a rocha Que é Jesus Cristo Podem vir os ventos Podem vir as tempestades Que sobraram contra esta casa Ela não vai cair porque foi construída sobre a rocha Então você teve uma excelente esposa E uma excelente mulher E uma excelente mãe Porque desde quando eu conheci a Silvia Ela sempre se manifestou uma jovem Uma mulher sábia Porque sempre teve que morrer a Jesus Cristo Sua fé foi sempre Aliciençada na igreja católica Participada dos grupos de oração Da missa Todo domingo E você conhece pouco Mas o pouco que conhecer através da sua esposa Já foi dado a testemunha Que você é um bom marido Um bom pai E um bom esposo Resultados são três filhos Provençados em filhos Está fazendo o meu tempo É um bom sinal Porque a palavra de Deus Descresceu e multiplicou Mas está lá por aí Depois você vai falar Ok Querido isso Hoje O sacramento do matrimônio É um dos sacramentos conhecidos Na voz E na boca de todos E na boca de todos Como o sacramento falido Hoje a gente casa Até quando der Até quando durar Não deve ser assim Nenhuma mulher É um dos sacramentos conhecidos Que aquele casamento Aquele matrimônio Não era certo Por uma série de razões E é possível Você depois de três filhos Depois de tanto tempo Depois de casado Se viu Agora casado Na igreja Resolvido Casado Na igreja Para afirmar Para receber a bênção De Deus Que amanhã Depois vocês olham Um para o outro E diz Você não é a mulher Na minha vida Ou você não é a mulher Na minha vida Já tem o tempo O suficiente Seja homem O suficiente Para subir Que são mulheres E seus filhos Para valer Não basta ser macho Ser macho Achei de macho Por aí Porque você é homem E seja mulher O suficiente Para ser mãe Esposa E ser fiel Ao compromisso Que você está subindo Perante a igreja E perante a Deus Vou falar um pouquinho Sua e o amor A palavra de Deus Diz assim A igreja Eu não amasse A língua dos homens E dos anjos Se eu não tiver amor De nada valeria Ainda Que eu tivesse A fé patã A ponte De transportar montanhas Se eu não tiver amor De nada valeria O amor é paciente O amor é compassivo O amor tudo crê O amor tudo suporte Madre Teresa Diz que a mais Pernilha A pobreza É a solidão E o sentimento De não ser amado Por isso Eu desejo a vocês Nesta noite Hoje e sempre Sejam felizes E ame-se Um ao outro Porque a palavra A palavra diz A mulher vai deixar Que o pai Com a mãe O homem vai deixar Que o pai Com a mãe Os dois vão se unir E eles terão Uma só carne Desde já Vocês são Uma só carne Óssios Dos meus ossos Carne Da vida Gaste Amor As mãos cheias Porque o amor É o único tesouro Que se multiplica Divisão Quanto mais você dá Quanto mais você recebe Que Deus abençoe Rique e abundante Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Que Deus abençoe Com a Deus Descançar No valor O que você dá Não põe assim A lei Com a seu valor É como as águas A chuva é a caminha, o encontro do mar Voltando aos cintos, Senhor Como a águia, o graçoso eu vou dar Uma rosa, um saio de sol Ah, quem vê o amor A deslice e a sangue, o amor A deslice e a sangue, o amor A deslice e a sangue, o graçoso eu vou dar Uma rosa, um saio de sol É como as águas A chuva é a caminha, o encontro do mar Voltando aos cintos, Senhor Uma rosa, um saio de sol Deus é nosso horizonte Nós dois, o céu e a terra Ele, em nossas vidas Que crescerá Nossa família Mais que a hora de um homem Vem lá Nós dois, o céu e a terra Deus é nosso horizonte Deus é nosso horizonte Pai Jesus é nosso horizonte Orte-a-não Que, leapf xi a todos E a terra Um choque Amém. 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 Amém.